Ora enfim, malta, cá estamos nós então aqui, mais um vídeo hoje para fazermos aqui mais uma abertura de cromos da coleção FIFA 3x5, saquetas que estão à venda cá em Portugal e também até com uma exclusividade que é a equipe do Sporting, que sai apenas no nosso país, Porto e Benfica saem nos outros países também, mas aqui apenas sai o Sporting. E temos aqui, como podem ver, 8 equipas relacionadas, lá está, com a Liga dos Campeões nesta jornada que vai ocorrer. Temos então aqui o único jogo que conseguimos fazer a partir destas saquetas, que são equipas que estão presentes nesta coleção, que é o PSG AC Milan, tudo o resto não dá para fazer, a não ser que obviamente ele fizesse aqui atribuições de equipas, mas acho que isso também, com tanta atribuição de equipa, começa a perder um bocado a piada. O que é que vamos fazer então, malta? Vamos então focar-nos nas equipas, se calhar, mais importantes para os portugueses. Obviamente os três grandes, temos aqui o Sporting também, como eu disse, está presente também nesta coleção, vai contar então como se fosse para a Liga Europa. Depois temos aqui o adversário do Braga, que lá está, não temos Braga, nem na Liga dos Campeões em Matcha Tex, nem também aqui na coleção da FIFA 3x5, por isso vamos utilizar o grande rival daqui do grupo, que é então o Real Madrid. E depois temos também Porto e Benfica, que lá está, com os seus rivais de grupo Barcelona e Inter Milão. Todas estas equipas já estão presentes aqui na FIFA 3x5 e vamos então ver, lá está, além de fazermos a abertura, vermos aqui mais uns cromos desta fabulosa coleção. Vamos ver então, por exemplo, como é que isto vai ser em termos de cromos que vão sair, cada um vai contar como um golo. E se calhar podemos fazer aqui uma espécie de previsão do futuro, aquilo que vai acontecer nestes jogos. Portanto, vamos lá então começar, malta, já sabem, cada saqueta está à venda cá, 80 cêntimos, 5 cromos, não é assim muito barato, mas pronto, acho que também não é assim muito caro. Se fizermos as contas, uma coleção destas, acho que vocês conseguem fazer aí à volta de 80 euros, e acho que fica aqui como uma boa coleção para o futuro. Temos então aqui, para começar, este drama ao contrário, que é, lá está, as cromos base. Ainda tem que me habituar a eles, eu não sou grande fã deste fundo preto, mas pronto, enfim, também já vi pior, já vi pior, mas já vi muito melhor também. Mas enfim, continuando, Vila Real, portanto Vila Real não conta para aqui. Temos então o Manchester United, também está na Liga dos Campeões, mas como eu disse, hoje é para focar apenas nestes seis e o único jogo possível de fazer aqui com estes cromos. portanto, Casemiro, Bruno Fernandes e Mason Mount, este cromos já me saiu umas vezes. Temos aqui, ora bem, dedicada estão aos campeões do mundo, Emiliano Martínez, Nicolás Tagliarfico e Nahuel Molina. E depois Real Madrid, é pena, portanto, isto também aqui vai contar tudo, emblemas, isto tudo, se fosse no jogo real, se calhar não contaria. Mas pronto, um para o Real Madrid, depois temos aqui PSG, a marcar aqui frente ao AC Milan, com o Hakimi, e temos aqui um código. Já sabe, estes códigos vocês podem usar na aplicação digital que eles têm, da Panini, que dá para fazer coleções virtuais. Tem lá muitas coleções virtuais, acho que eu já não faço há algum tempo, há muitos meses, mas vão ver, malta, porque se vocês, por exemplo, gostam de fazer coleções, mas não têm dinheiro para fazer estas coleções, porque, enfim, tem-se perfeitamente, cada vez mais caro, isso tudo, vocês podem, então, fazer as coleções virtuais totalmente gratuitas. Temos, então, aqui, Arsenal, portanto, aqui é o Club Identity, não sou grande fã destes Clubs Identity, já disse. Eu acho que, o ano passado, o que tinha a ver com imagens de adeptos, do estádio, enfim, coisas assim, alusivas ao clube, mas isto aqui, sinceramente, não sou grande fã. Mas pronto, Arsenal também não está aqui. Temos, então, aqui, novamente, Manchester United, com o Rashford e Oilund. Depois, temos, então, aqui, mais um Brilhante. Os Brilhantes aqui, parecem-me não ser difíceis, portanto, acho que, como eu disse, é uma coleção muito, não digo fácil, mas acessível de fazer. Portanto, aqui, a ver com o Mundial de Clubes que vai ocorrer agora, na Arábia Saudita, em 2023. Depois, temos, então, o emblema do River Plate. E, por fim, temos, então, aqui, o Brian Gonzalez, com o Montiel do Pachuca, não é? Isto é Pachuca, exato. E, lá está, um códigozinho para vocês usarem. Portanto, até agora, ainda só saiu... Se não me engano, não é? Se não estiver enganado, sim. Mas, até agora, ainda só saiu ali para o PSG e aqui para o Real Madrid. Não é a ver se sair para os portugueses, não é? Convém, convém. Vamos lá, senão é que é uma previsão muito má. Portanto, vamos virar assim. Olha, vem aí a PSG. Temos, então, aqui, equipamentos do Bayern de Munique, o principal e o alternativo. Depois, temos, então, aqui, Dembeleia com Gonçalo Ramos. Mais um gol, então, aqui, para o PSG. Gonçalo Ramos já aqui, portanto, atualizado. Pelo menos, relativamente atualizado. Depois, temos Theo Hernandes com Malek Tio. Portanto, também vai agora reduzir. Portanto, 2 a 1. Temos aqui o Lionel Messi, todo sorridente, claro, a ganhar o seu prémio de best. Enfim, agora, também, ainda mais sorridente, ganhou este último. E, depois, Inigo Martínez com o Franky Dion, que não são boas notícias para o Porto. Mas, pronto, o Porto também só depende dele para passar à próxima fase. Portanto, isto do Barcelona, enfim, não é assim muito importante. O que é importante é aqui, Inter-Binfica. Isto é que está muito complicado para o Benfica. E temos, então, aqui o código. Vai estar para vocês usarem. Continuamos. É, sem calhar, português. Portanto, 3 chaquetes, até agora, ainda sem português. Mas, até agora, vamos a meio. Vamos lá ver, então, aqui. Ah, mas, atenção. Calma que já vem aí Sporting. Neste caso, primeiro ainda, Villarreal, com Pizarro e Ponce. E, cá está. Epá, este é o cromo que mais me sai do Sporting. Luiz Neto com o Idema Samorita. E, para aqui, um gol para o Sporting. Isto, se calhar, é bom sinal. A ver se não comete os mesmos erros que cometeram no jogo anterior lá na Polónia, não é? Depois, temos até o Matias de Ligue para a Varda e o Pamecano. Portanto, aqui, não conta. Não temos aqui o Bayern. Temos aqui a Uruguai, exato, quando ganharam o Sub-20. Muito bem. Enfim, também não interessa muito para aqui. Depois, temos, então, aqui equipamentos do City ou o MeAway. E, também, não temos aqui nada. E, lá está, código para vocês usarem. Vamos a mais uma. Mas, até agora, apenas Sporting. Vamos ver se o cara vem aqui em Porto. Convém, não é? Se não é uma má previsão. Olha, temos aqui a Mbappé. Mbappé, curiosamente, não sei se vocês acompanham as últimas notícias relacionadas, neste caso, com a Liga dos Campeões. Mas, uma coisa totalmente absurda é que apareceram aí já imagens e vídeos da caderneta da Liga dos Campeões. A nova, que está para sair. Ainda não se sabe quando. Uns dizem que é agora. Outros dizem que é só lá para o final do mês. Enfim, a mim disseram-me que era agora só para o final do mês. Mas, já começam a aparecer coisas. E, com esta conversa toda, o que eu queria dizer é que Mbappé não está lá na coleção. Portanto, eu não sei se a Topos vai adiar exatamente por isso, para colocar o Mbappé na coleção. Mas, o Mbappé não está na coleção. Pelo menos na equipa do PSG. Pode estar ali nos feitos, nos recordes e isso tudo. Mas, na equipa do Mbappé não está. Uma grande, grande, grande falha. Aqui, claro, está que não falhou a Panini. E aqui faz o 3x1, não é? 3x1 para o PSG. Depois, temos, então, aqui. E, lá está, o clube da Entity Pachuca. E, novamente, Pachuca. Aqui, com o Barreto, Cabral e Castilho. E lá! A Alhantar, que vai aparecer também aqui para o My Golden Team. E, depois, temos, então, aqui uma Blue Stars. Exato. Isto é a Youth Cup. Ou, ganhou, então, o Zurique. Mas, isto é uma coisa qualquer que eu já não lembro bem o que é. Isto não tem a ver com aquela Youth Cup que estamos habituados a ver da Liga dos Campeões. Acho eu. Mas, pronto. E temos aqui o código para vocês usarem. Vamos lá? Portanto, isto continua complicado para os portugueses. Não sai Porto. Não sai Benfica. Já saiu, pelo menos, um do Sporting. Ainda por cima, é só o crome que mais me sai. Temos, então, aqui, Chesny Colomperin. Guarda-redes, então, das Juventus. Juventus, como sabem, também não está presente nas competições europeias deste ano. Decidiram não entrar só para terem o cadastro limpo, neste caso. Enfim, acho que é um bocadinho estranho nesse aspecto. O cadastro está lá sempre. Era como um prisioneiro ter cometido um assassinato. Sai e... Então, se eu agora pagar aqui não sei o que mais, eu já fico com o cadastro limpo. Não é assim. Acho que não funciona assim. Mas, pronto. Isto na FIFA e na UEFA. Já sabem que há coisas ali muito manhosas. Continuando. Vai ter que Madrid, Jiménez com Savic. Depois temos Gustavo Gomes com... Epá, eu, sinceramente, não consigo gostar deste fundo. É mesmo, fica feio. Feio. E, principalmente, aqui... Epá, não gosto. Não gosto. Mas, pronto. Enfim, gostos. Mas, o meu gosto é que... Não. Não. Prefiro fundos normais, de preferência de estádio ou de centros de treino ou algo assim. Agora, fundos reais, neste caso. Enfim. Depois temos, então, o emblema do Barcelona. Muito mal se entradinho, como podem ver. E temos aqui o Timothy Leiaque ou o Pogba. O Pogba adora. Está sempre a aparecer nas minhas aberturas. Mas, pronto. Ai, Barcelona, é verdade. Temos que pôr aqui Barcelona. E, com isto tudo, eu acho que não. Acho que não passei mais nenhum. Mas, pronto. Isto, como eu digo, não está a correr bem para os portugueses. Pelo menos, ali do Inter também não saiu nada. Temos, então, aqui o Ramon Terrat, com o Denis Soares, do Villarreal. Depois, temos aqui o Zé Rafael com o Fabinho, do Palmeiras. Mais Manchester United, com o Bissaka e o McTominay. E o McTominay agora é o homem do momento no United, não é? Depois, temos aqui o Sub-17, que vai ocorrer, então, na Indonésia. Aqui a taça. E temos o Inter. Pronto, tinha de ser. Faltava esse, não era? Arnaldo Tovich, com o Correia. E temos aqui código. Vamos, então, à última. Portanto, nada de Porto, nada de Benfica. Eu não sei se o Porto, alguma vez, me saiu nas aberturas que eu já fiz até agora. Olha, Barcelona. Portanto, Chris Hansen com o Eric Garcia. Depois, temos Nacho com o Carvajal. Portanto, Real Madrid. Cá está. Isto não é bom para o Braga, neste caso. Temos, então, aqui Martinelli, Saka e Gabriel Jesus. Não conta para aqui. E, novamente, ainda tinha que ser o jovem do momento, neste caso, Jude Bellingham. E terminamos. Cá está. Pelo menos mais um para o Sporting. António Adán com o Franco e Israel. Os guarda-redes. Enfim. Mas, pronto. Nem sei se podemos contar, não é? Como, geralmente, nestas coisas os guarda-redes não contam. Mas, enfim. Não interessa. O que interessa é que as únicas equipas que não saíram aqui foi Porto e Benfica. A minha previsão não augura nada de bom. Mas é a minha previsão. Isto é uma coisa... Enfim. Não sei se vocês acreditam nestas coisas. Mas, como é óbvio, isto é tudo feito na brincadeira. Mas, pronto. Enfim. Até nas outras equipas acho que foi mais ou menos equilibrado. Não é? Tivemos dois do Sporting. Três do Real Madrid. Três do PSG. Três do Barcelona. Um aqui dos dois Milans. Um para cada um. Só Porto e Benfica. É que não apareceram. Mas, pronto. A alta ficou tão assim. Esperemos, obviamente, que corra muito melhor, neste caso, na realidade. Que o Porto consiga mais uma vitória. E o Ifica também, não é? Porque, pronto, já sabem isto. Mesmo não sendo dos meus clubes, neste caso, prevalece sempre serem portugueses. Eu não vou torcer para os estrangeiros. Os estrangeiros não torcem por mim também. Não torcem por portugueses. E, por isso, não interessa. Eu prefiro torcer por clubes portugueses. E, lá está. Conta sempre para o ranking. E estamos a precisar, malta. Estamos a precisar que o nosso ranking está complicado. E, qualquer dia, não sei não. Qualquer dia, se os clubes portugueses não se portarem assim muito bem, na Europa, qualquer dia, até o primeiro lugar está em perigo. Digo-vos já. Até pode ficar. Ainda está um bocado longe, eu sei. Mas os portugueses têm que começar a perceber que não podem só depender daqui do... Como é que eu ia dizer? Da parte nacional, não é? Tem que depender também da internacional. Porque lá é que está muito financiamento que pode ajudar ao desenvolvimento dos clubes portugueses. Ficamos, então, por aqui, malta. Espero que tenham gostado. Se sim, já sabe, o vosso gosto muito e, portanto, como sempre, os vossos comentários sempre bem-vindos. Subscrevam o canal, se ainda não tiverem subscrito. E encontramos aí mais vídeos, ok? Fiquem bem. E até à próxima. E já agora, podem deixar aí também os vossos prognósticos para estes jogos. Então, o que vai ocorrer, ok? Tchau.